E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo Maranhão. Boa noite, minha Imperatriz querida, minha Rádio Difusora Sul 105,1, você ouvindo na região dos intelectuais, região dos cocais, minha Rádio Difusora Caxias 103.3 e você conectado com a gente é lá, direto aqui da Camboa, direto de 94,3 há 40 anos a mistura, sem medo de inovar e ser feliz, estamos gerando pro Maranhão todo e também, né, pro norte do Maranhão, pra você ouvido também em parte da Baixada Maranhense, dos lençóis até quase a gente chega lá. Com muita forcinha você em seus veículos, caminhões e filhos, seus receptores avançados. Mas ó, ó, hoje tem coisa boa nesse programa, tem atrações sensacionais, aquela boa conversa de sempre. Quer ver? Segura aí. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba. Vamos lá que tem conteúdo, mesmo a essa hora. Oh, Danilo. No programa de repente de hoje, teremos boas conversas. Sertanejos, cabelos cortados, topetes e muitas coisas boas. O programa de repente conversará com cantores de vários estilos estirpes, tudo ao vivo pra você, acusticamente, treinado e com avaliações técnicas. Então o programa vai ser muito loucão, você tem que curtir música, uma bela conversa aleatória, histórias de vida profundas da sociedade. Fica aqui no programa de repente que tá tudo certo, beleza? Vai ser legal, sério. Ah, hoje não rolou gemido, mas tem que ter. Ah, tá certo. Ó, fica aí. E tem a sua participação em 992229494. Além do quadro, assim era o rádio com o Tavani Lucato e as belas raridades, né, da comunicação nacional. Nesses 40 anos da Difusora FM, a gente tem sempre os nossos colaboradores que guardaram a nossa história, que fizeram com que esses momentos da gente, que as palavras não fossem ao vento. Então tantos nomes bacanas que passaram pela Difusora FM e tem seu registro, né, na pesquisa de Tavani Lucato, o maior pesquisador de rádios do Brasil, que vai estar com a gente hoje em mais um quadro assim no rádio com as belas coisas da comunicação e os fatos importantes da sociedade. Beleza? Então, vamos começar o programa? Ó, vamos lá com um shotzinho diferenciado do velho, bom Raul Lucão. Ele com a Wanderleia, clássico da Jovem Guarda. Uma música pouco tocada de 1983, mas que é interessante. A canção chama-se Quero Mais.